Salve salve sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Tech Gamer aqui é o seu cumpadão trazendo Black Pazard aqui com o nosso Wizard esse senhor risonho que está aqui bem humorado de bem com a vida alegre contente o seu aposentado que fica brincando com os netinhos não nada disso mostrar aqui algumas skills que eu já consegui já consegui pegar já consegui configurar aqui joguei já bastante com ele é de longe galera esse aqui eu acho que essa aqui acho que a classe mais gostosa de se jogar aqui no Black Desert a galera que segue aí sabe que eu sou mais de Melee eu gosto mais de Melee mas o Wizard é cara é muito gostoso de se jogar acertaram a Pure Abyss acertou em cheio com essa classe aqui eles eu acho que eles deram uma derrapada com a valquíria mas com essa classe aqui eles acertaram em cheio cara o Wizard e o mago é aquele mago clássico mesmo a feiticeira a ela é mais um abeto mesmo é uma classe melee que usa magia e esse aqui não é um mago que de vez em quando usa melee também ele também tem um milizinho de leve mas mais mesmo de proteção é uma classe que tem muita muito dano a longa e média distância tem bastante skill em área e um detalhe importantíssimo eu acho que nós temos aqui a nossa primeira classe com skill de cura um healer eu vou mostrar essas skills todas aqui para vocês por favor botem aqui nos comentários se eu falar alguma besteira ou alguma informação adicional que vocês querem colocar por favor fique à vontade tá ok galera e vamos lá vamos mostrar que algumas coisinhas o mago ele usa duas armas um cajado e uma faquinha uma adaga a adaga dá um dano absurdo de crítico é lógico que esses mobs aqui são mobs mais fracos né eu tô level 17 mas mesmo assim ó a adaguinha é só chegar no mob dá tagada aí no bof do bicho arranca o rim dele fora você já mata ele tem também a essa ele dá uma cajadada também ó no mob o negócio é fácil a faquinha faquinha destrói nós temos então aqui ele tem a além de ele ter se rila ele lá ele tem que de rio ele também tem um skill de um buff a lá ele dá um buff eu não sei se esse buff aqui eu não cheguei a testar se esse buff serve para pare dele ou só para ele individualmente onde você tem é cat resistance ele aumenta seis por cento stun aumenta seis por cento esse aqui se eu não me engano é defesa e velocidade e também aqui ó defesa de forma geral ele aumenta também tem um buff que além esse buff aqui além dele aumentar defesa ele tem um retorno de dano para quem está atacando eu não sei ainda se é muita coisa se faz muita diferença não beleza então ele tem esse buff aqui um buff bem bem legal tá e você tem um cooldown aí de um minuto se eu não me engano né cadê ele aumenta 25% daquela defesa que eu falei aquele escudo ele tem um cooldown de um minuto e 15 segundos um cooldown bom razoável tá você tem a que mais os elementais né como ele é um mago ele dá dano elemental tem um de fogo ó que é o que dá mais dano e ele dá em área tá pô eu mirei num acertei no outro como é que foi ele como eu fiz isso tá vendo ele não acerta apenas o individual quem estiver perto o mob que estiver perto vai junto tá esse aqui tá vivo aí mata na cajada então se você conseguir concentrar um grupo de mobs ou mesmo inimigos no pvp você pode jogar essa skill ele é um cast demora um tempinho mas ele pega quem estiver perto também você tem aqui no botão no botão direito essa skill aqui ó tá que não é uma skill muito poderosa mas você pode ficar dando ela enquanto porque ela não tem cast ela é imediata e gasta muito pouca mana dá um daninho resuável pela mana que você dá lá e é o mesmo esquema se tiver um mob perto dois mobs um concatena com o outro você acerta o primeiro mob e o segundo mob também leva um dano tá nós temos aqui a skill 3 que é é um raio único é um raio que suga a mana do adversário isso aqui no pvp deve ser bem interessante quer ver vamos gastar bastante mana aqui o que eu quero mostrar pra vocês e aqui vamos mudar o ralho olha lá a mana já subiu e você dá um dano pra voar acho que o 4 aqui que eu coloquei é um skill de teletransporte o mago ele tem muito ele tem muito esquiva olha só esquiva lateral esquiva pra trás pra frente ele não esquiva obviamente mas ele tem esse skill que ele se teletransporta e ele atravessa o mob ele perde o hitbox do mob que tá na frente dele não sei se funciona no pvp ainda vamos esperar dar cooldown vou atravessar o mob ele atravessa o mob não dá nenhum tipo de dano mas você passa pro lado outro skill é a skill 6 que ela 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 pega em linha se tiver o mob atrás você consegue também é como se fosse a skill do botão direito só que ela é mais potente e ela tem um cast eu pulei um skill que é o 5 acho que o 5 é o seguinte é uma chuva de raios num momento tá fraquinha peraí deixa deixa eu mostrar pra vocês aqui o rio o rio primeiro vem viado dá uma porrada aqui bate mais viado isso bate mais aí bicho fraco bate bom vamos mostrar aqui a skill 5 ela é uma chuva de de no momento só tem um raio tá mas quando você for upala quando você for upala cadê filho cadê uma chuva de raio tá estragando o vídeo não foi agora vai agora vai não tá indo agora o rio dele vamos mostrar o rio olha lá minha barra de vida aumenta e ele também recupera mana isso aqui vocês podem ver deixa eu matar logo e você vê que ele tem um alvo ele rila não apenas a mim mas também rila quem tiver na minha frente ele rila e aumenta a mana ele dá um dotzinho de leve na mana não como o raio de mana né que esse aqui recupera bastante mana olha lá recuperei enchi pra atribuir a mana e matei o mope ele dá um dano também agora vamos ver aqui a chuva porque que eu não tô conseguindo fazer a chuva aqui olha lá agora foi ela também pega em área mas tem um upgrade dessa skill que ela pega uma área maior na sua frente com vários raios diferentes então se eu pegar dois mobs um bem próximo ao outro eu consigo matar ambos com essa skill do jeito que ela tá agora tá mas ela é uma skill que pega em área esse cara aqui acho que não pega não só consigo matar com a skill um bichinho pequenininho cadê o bichinho pequenininho cadê o verbo o verbo aqui o verbo ele tem como forma eu falei as esquivas tem um skill que você concatena com as esquivas não é essa que eu errei lógico dá uma bacana empacada no bichinho tá vendo ele dá essa ali você esquiva aperta o botão ele dá essa essa esse eu não sei bem o que que é isso aqui né que ele dá um slow nos modos que estão em área a sua frente só que ele tem um range bem pequenininho vou aumentar minha mana o mago ele é praticamente autossuficiente embora ele tenha uma defesa bem baixa ele é praticamente autossuficiente porque você tem hill você tem esquema de aumentar mana né de duas skills né o hill ele aumenta a sua mana e a sua vida e o raiozinho aqui que sunga a mana do adversário isso aqui no pvp é uma maravilha agora dá um sorriso pra galera vai encerramos três sorrisos e maroto isso garoto fez a vida é isso aí galera vamos ver agora eu gravei aqui pra variar né a luta com o primeiro mini boss o Red Nose usando exatamente essas skills aqui vou mostrar agora pra vocês como é que é o resultado como é que foi tá galera e é isso aí muito obrigado pra assistir mais esse vídeo aqui do canal TechGamer deixa seu like o like é muito importante aí pra divulgação do vídeo pra divulgação do canal inscreva-se caso você não seja inscrito e principalmente galera comente bota aqui nos comentários no quadrinho de vocês que é se vocês querem saber a respeito do mago eu vou fazer um vídeo e vou trazer aqui pra vocês essas informações opa não, mas eu já tenho esse aqui é o Alice esse aqui é melhor muito legal esse aqui não, é a mesma coisa é a mesma porteira é isso aí galera vamos ver agora a luta aí com o Red Nose dá mais um sorriso pra galera aí vai então galera chegamos aqui ao nosso destino vamos sumonar aqui o o Capiroto vamos lá vamos vir aqui começou sumonei o bicho sai de perto sai 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 perto me buffei olha lá o bicho saindo vamos lá isso sai fora sai fora isso raio 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 sai fora vamos lá tá quase morto errei raio sai 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 fora ai ele veio teleporte pra frente isso tá quase morto embora acabou e deu uma bugada aí né cara porque o meu cajado sumiu eu tô com o meu cajado mas ele não aparece não tá aparecendo meu cajado que doideira cara deu uma bugadinha aí protect mas vamos lá vamos ver então o que a gente pode fazer agora vamos ver a coisa do healer olha lá ele healer ele healer e aumenta sua mana então eu acho que temos aí uma classe healer eu já testei já em outros né em par em alvo e realmente consegue healer o teu companheiro aí de par o teu companheiro de luta é isso aí galera esse aqui é o é o vídeo mostrando aí algumas skills do nosso do nosso wizard o lag o lag o lag o lag vamos ver o que ficar piloto aqui vai nos dar agora tá chovendo torrencialmente meu Deus mais uma restezinha é isso aí galera espero que vocês tenham gostado já tem mais o próximo boss aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo mostrando mais aí do wizard como eu falei é uma classe que eu estou me amarrando de jogar muito legal mesmo de verdade eu não sou eu sou um jogador de classe melee mas eu acho que eu escolhi eu acho que eu encontrei a classe que eu vou jogar pra valer mesmo aqui o black desert que é o nosso wizard aí beleza galera muito obrigado pelo acesso pela visita espero que vocês tenham gostado deixe seu like é muito importante pra divulgar o seu vídeo pra divulgar o seu canal inscreva-se no canal caso eu já não seja inscrito e é isso aí galera abraço beijundas até o próximo vídeo aqui com o nosso wizard até mais valeu Transcrição e Legendas por Quintal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto